De novo ao vivo aqui do auditório da Câmara, agora nós vamos conversar com o representante da OAB aqui em Maringá, Eligiane Ciola. Por favor, estamos aqui com o Évder Fabrila Rosa, da OAB Diretor e Tesoureiro de Maringá. O senhor acabou de participar aqui dessa audiência pública. De que modo a OAB contribui para essa luta dos deputados em querer um pedágio mais barato que o senhor torta? A OAB sempre esteve presente nos momentos em que a sociedade se viu acuada entre uma situação envolvendo o poder público, o setor produtivo, privado, etc. E nós nunca nos furtamos a nossa responsabilidade, que é atuar no sentido de proteger a sociedade dentro dos devidos padrões legais, etc. Nosso presidente Cássio Teles, da OAB Paraná, já disse que a OAB está à disposição para ajudar no que for necessário, inclusive porque se trata de uma questão jurídica, evidentemente, antes de tudo. E nós estamos muito felizes, na verdade, com esse debate, porque é uma lei que, no final das contas, vai atingir toda a sociedade, começando por aquelas pessoas mais vulneráveis que estão lá na ponta da corrente, que é aquele senhor que utiliza o carro e passa pelo pedágio, ele vai ser, no final das contas, quem vai pagar isso. A OAB está sempre envolvida nas lutas sociais. Essa é uma das batalhas grandes que o Paraná está enfrentando há muito tempo, há mais de duas décadas. Lá atrás, que a gente não conhecia o que era o pedágio quando foi implantado, nos foi vendido como um grande milagre e realmente trouxe muitas coisas boas. Só que agora a gente não pode cometer os mesmos erros. Como que a OAB pretende vigiar a, vamos dizer, a constituição desse novo contrato, dessa nova licitação? Não tem nível nacional, porque estamos falando de uma licitação que vai ser o governo federal que vai fazer. Sim, mas diz respeito às nossas estradas, ao nosso estado. Bom, basta a gente observar nossos estados vizinhos, que têm grandes rodovias, com serviço muitas vezes melhor do que o que é oferecido para os paranaenses, com preço muito inferior. Então, assim, é possível ter um preço mais justo? Sim, é possível. Por que hoje não é o preço justo? Porque foram cometidos erros 25 anos atrás que a gente pretende que não se repitam. Então, o papel da OAB nessa situação toda é de fiscalização, sim, e de contribuição, antes de tudo. A gente não está aqui para ficar apontando o dedo, na verdade, a gente está aqui para ajudar a que esse contrato, essa concessão seja feita da melhor forma possível. E, veja, nós tínhamos um modelo proposto pelo governo federal que não era ideal para o estado. E por que ele foi modificado? Por conta de uma união de forças da Assembleia, do governo e da sociedade civil. E é isso que a gente tem que fazer, como a OAB, no caso, um órgão da entidade civil, desculpa, uma entidade da sociedade civil organizada, e fugiu para lá, participar ativamente para ajudar que isso aconteça. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado. Bom, pessoal. Obrigado. Prossegue a audiência pública aqui na Câmara. Aos poucos a gente vai ouvindo também os representantes da sociedade. Vocês ouviram aqui o vice-prefeito de Sarandim, Gargurjo, e ouvimos também o representante da OAB. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir também o representante de um dos sindicatos, sindicatos dos trabalhadores dos estabelecimentos de ensino de Maringá. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigado.